Desculpe tê-lo feito esperar. Oh, nada, senhora. Fausta Guimarães Lopes. Estou encantada em conhecê-lo. Tobias Zombrini, o prazer é todo meu, senhora. Estou muito curioso para saber por que a senhora me chamou até aqui. Mas com quem a senhora pensa que está falando? Eu só lhe fiz uma proposta. Mas não é assim. Eu sou um homo da indústria, fama internacional. Eu conheço a sua fama. Eu sei tudo, até os seus gostos culinários estão relatados aqui. Interessante. A senhora mandou investigar a minha vida. Para encurtar a nossa conversa, senhor Zombrini. Qual é o seu preço? Bom, dinheiro não é tudo. Ah, para certas pessoas, não. A senhora está me ofendendo? Não, eu estou só lhe propondo um negócio. Talvez o melhor negócio da sua vida. Eu quero saber quanto o senhor quer para botar um ponto final nesse projeto do automóvel e sumir do Brasil em 24 horas. Eu acho que no fundo, no fundo, toda mulher tem um pouquinho de miss no coração. Olha só, olha como elas são lindas, não. Olha aqui, essa daqui, candidata do clube militar. A Vani Maura. Que narizinho. Que boca. Olha só. Dizem que quando ela foi miss na Elândia, ela conheceu a Europa inteira. E aqui está a Dalgisa Colombo. É Miss Botafogo. E a manequim profissional, hein? Diz que começou com uma pontinha num filme chamado Carnaval Atlântida. Carnaval Atlântida, o que houve, Marta? Nada, tia, não houve nada, não. Ah, Marta, agora deu para ter medo de homem? Você precisa saber enfrentar essas situações. É, eu, por exemplo, eu vinha voltando de lotação, não é? Aí um engraçadinho sentou assim do meu lado. Quando ele começou com gracinhas, eu mandei ele levantar. Deus me livre que o Murilo tivesse notado. Ah, logo dá para o safar não, né? Mas, tia, a senhora está ficando irresponsável, hein? Acha que eu preciso de mais um escândalo? Homem não pode ver mulher sozinha que logo vem ficar. Sabe o que eu acho, Marta? Que você devia arranjar um namorado. Tia! É, você é desquitada. Mas tem todo direito. Ô, tia, a senhora está ficando mesmo irresponsável, hein? Deus me livre de ouvir a senhora. Toda vez que eu ouço a senhora, eu acabo me metendo numa encrenca. E olha aqui, eu vou te dar mais um conselho. Se você não quer que nem... Você não quer ter namorado. E não quer que nenhum homem arraste as asinhas para o seu lado? Não. Então fique feia, chata, porque ninguém vai correr atrás de bucho. Quer dizer, então que esse Zambrini é mesmo competente, né? O Zambrini virou um irmão. Ele é um italiano de alma carioca. É, mas eu não vejo a hora que esse carro fique pronto só para sair dando uma volta com as minhas filhas preparando. Bom, você vê que a minha mãe vai querer ir também, mas eu levo, porque ela tem todo direito. Tá vendo que eu tô sempre excluída, né? Não é isso, coração. É que o carro é muito pequeno. Não é por causa do carro, né, Álvaro? É por causa das filhas. Bom, bom. Deixa eu me retirar, porque eu já vi esse número, assim, umas mil vezes, né? Não, não enche, não. Piança. Verdade. Escuta, bem ou mal, as meninas já me conhecem. Por que eu não posso frequentar a sua casa? Coração, já falei várias vezes. Minha família, meus negócios de um lado, você do outro. Não estoura as coisas, certo? Pois, você sabe que no meu coração quem manda é você, não sabe? Ah, tá aí, amei. Sabe uma coisa? Eu acho que o Álvaro é uma pessoa muito gracinha. Só que comigo vai ter que casar. Ah, Beth, pelo amor de Deus, me copiando de novo? Vai se crer alguma coisa nova, querida. Vai, não se mete, fica aqui. Beth, eu que sou linha de frente, não consegui com o Barreto. Você que é linha de trás, vai conseguir com o Álvaro. Ah, Clara, vem se manca. Vai, costura, costura o que você deu, vai. Olha a linha, olha a linha, olha a linha, cuidadinho com o dedinho. Joga! Tô doida. Tive minha chance ainda pra ser uma estrela, mas quando eu tiver, você vai ver só. Vou ser muito melhor que você. E depois o Álvaro não é o Barreto. Olha, descobriu a pólvora ela agora. Ele que se meta com alguma mulher. O que você faz? Faz um escândalo, rasga a roupa, grita. O que você faz? Infernizo a vida dele. Ótimo.